Marinha, isto é de um grande senhor de música nacional, aquela música assim, olha, quero chegar-te o bacalhau, quero chegar-te o bacalhau, Marinhazinha, deixa-me irá, deixa-me irá, para chegar-te o bacalhau, para vacinas, quero chegar-te o bacalhau, quero chegar-te o bacalhau, Marinhazinha, quero que os meus tenham sem gosto, os imigrantes de França e nós temos que ficar uma diversão, Chiver, Chirito, Pachaxi, Margui, Chiver, Chirito, Pachaxi, Chiver, Chirito, Pachaxi, Chiver, Chirito, Pachaxi, Everybody, Chiver, Chirito, Pachaxi, E haverá uma nessa festa de garfo ao seu emprestado, Mário Criqui, De-a-sauros, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL